Eu fiz uma manobra louca aqui agora Não, 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 não Eu não descobri ainda não Peraí, peraí, peraí Eu tô indo, eu tô indo Não cai não, fagaputo Não cai não, você tá indo bem Não cai não, você tá indo bem Não cai não Não, 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 não Ah, porcaria E aí galera, tudo certo? É o seguinte, esse daqui vai ser o último vídeo do nosso período de férias Porque a gente viajou aqui pro Rio E a gente teve que deixar vários vídeos gravados Pra trazer, pra editar aqui Pra poder colocar no ar no período em que a gente não tava em casa Então esse vai ser o último de todos, né Nilce? É Ela tá aqui só pra concordar Foi por isso que eu chamei ela pra gravar esse vídeo Cheio de coisa pra fazer Yeah Mas se você ficar até a metade desse vídeo Você vai ver a segunda rodada da gente jogando Joe Danger Na qual a gente tentou jogar com um monociclo E foi um feio total épico da história do universo O meu foi pior Não, você foi pior Só porque eu perdi Não, conta Mas eu ganhei Assistam então, gente Então é isso E a partir do dia 28 A gente volta com a nossa programação normal Obrigado pela sua paciência E obrigado pela sua audiência Até mais galera Adeus Agora é de moto Vamos lá, é Agora é de moto E a gente tá na cidade agora, galera Poder da bigorna 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 Ah, droga, ursinho Uhul Pulei, beleza Agora a gente vem aqui, abaixa Abaixa, pula Cara, tamo muito de boa nesse treco aqui Fala sério, véi Eu vou até fazer uma manobra agora Na próxima No próximo salto No próximo salto No próximo salto Ah, ursinho Não salto agora Peraí Ah, não, não deu Não deu Eu vou jogar a cabeça pra baixo Ah, Nilce Tá muito fácil isso aqui Você desconcentrou total Desconcentrei Por que que eu tô desconcentrada? Você tá mexendo comigo Desconcentrando-me Não, você tá jogando com o melhor jogador do mundo Calma Peraí Tem que ter Ah, droga Tem que ter aqui a manobra de humilhação Entendeu? Tem que ter a manobra de humilha... Ah, droga Pocaria, véia Peraí Ganha, ursinho Vai, ursinho Não, 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 não Calma, calma Pega esse urso Pega esse urso vagabundo Passe esse urso vagabundo Passe esse urso O meu ar não tá funcionando mais Porque tem uma barrinha que tem que encher, mulher Você não pode usar sem parar não Ah, por isso Beleza Eu tô indo na frente, a gente abaixa aqui Agora pula Pula Vamos fazer uma manobrite Ah, não, nem nem Ganhei Domínio total, cara Domínio total, cara Não, agora eu vou ser em 3 de novo Eu vou ser nova Janday Wilson Vai Agora é no monociclo Agora é no monociclo, galera Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Um monte de malabarismo Ah Que que é pra fazer? Os dois Os dois Que que é pra fazer? Que isso, gente Que que é pra fazer no monociclo? Não, não, não Tem que ficar concentrando pra trás Cara, tem que ficar pra baixo e pra cima Não é? Essa é difícil, hein? É pra baixo Já sei o que tem que fazer Ele começa a cair, você tem que segurar Ele começa a cair, você tem que Droga Que palhaçada Não, não, não Como é que é pra fazer? Eu não sei Eu tô fazendo manobra Eu tô fazendo manobra Eu também tô Mas tá difícil Oh, 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 não Não, não Peraí Pra baixo, pra cima Pra baixo Não, peraí Eu acho que quando você tá caindo Você tem que colocar pra trás Eu vou fazer esse teste agora Mas como que coloca pra trás? Eu tô bem Eu tô bem Eu tô Não, não, não Como que coloca pra trás? Eu não sei Eu não sei Eu tô apertando tudo E soltando punzinho Não, 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 não Não, não, não Oh, porcaria, véi O que que você fez? Voei aqui de algum jeito Será que tem que apertar o W? Eu não tenho W O W não A barra de espaço Tá muito feio isso aqui, véi Acast total Peraí Vai ursinho Vai ursinho Parece aqueles joguinhos em flash Negocio tipo Hot, não Hot Wheels não é o que fala Happy Wheels coisa e tal Ah, descobri, peraí, peraí Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Não, 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 não Eu não descobri ainda não Peraí Eu tô indo Não cai não, fagaputo Não cai não Ah, droga Vai Não cai não Não, não, não Ah, porcaria Vai ursinho Vai ursinho Vai, vai Eu não sei se é assim Eu sei, mas eu vou ganhar O meu foi mais bonito, entendeu? Então, galera Mas a gente tá aqui, entendeu? Firme forte E tem o outro canal, hein? Não esquece do outro canal É, exatamente O outro canal Cadê a chave? Youtube.com Devia ser o outro canal, né? O outro canal Por que a gente não pensou nesse nome? Droga Já devem ter pego Então é isso, galera Se você gostou, larga um joinha Pede joinha aí, Nilce Por favor Dê um joinha nesse vídeo Não, meu teclado tá tudo cuspido E se você Desculpa, meu querido Agora são dois cuspes diferentes Então é isso, galera Larga aí o joinha Se inscreva no canal Até a próxima Tchau, Nilce A gente tem que ir pra sala do chefe Ah... Room? Não, não é aqui Que que é isso? Isso daqui é um armário de vassouras O Stanley entrou no armário de vassouras Mas não havia nada aqui Então ele se virou E voltou ao caminho Não quero Não vou Não vou Você não manda em mim Você não manda em mim Pega o serrote então Vai armado Droga, não dá pra fazer nada aqui Eu tenho que voltar pro... Não havia nada aqui Nenhuma escolha fazer Nenhum caminho a seguir Só um armário de vassouras vazio Nenhuma razão para estar aqui Tudo bem O Stanley era louco